A minha relação com a família Lobo começou porque eu andei na escola com a filha mais nova. Ela tem a minha idade e nós fomos colegas de turma e somos amigas. Depois, como é que eu cheguei à família? Eu a família também já conhecia, porque Vila Franca, que é onde eu sou, é uma terra muito pequena e então as pessoas acabam por conhecer-se todas umas às outras e as famílias sabem sempre quem é que é filho de quem, então eu também já os conhecia e eles de pequenos, ou seja, eles também já me conhecem desde pequena. Como é que eu cheguei depois ao Albertino? Isso foi tudo uma junção de fatores que começou com eu querer fazer um filme junto ao rio, porque como cresci em Vila Franca tinha esta vontade de filmar o rio, o Tejo. Mais tarde fui filmar um trabalho num sítio que se chama Praia dos Cavalos e para ir para esse sítio tenho de ir de barco e a pessoa que me deu boleia foi o Albertino. E então eu fiquei com esta ideia, eu já o conhecia, mas nunca o tinha visto a pescar ou no barco ou no rio e eu achei aquela imagem tão forte que me comecei a convencer que ele era o protagonista, que ele era a pessoa indicada para ser o protagonista do meu filme. Então, fui falar com a filha e perguntei-lhe, Laura, achas que o teu pai aceitava fazer um filme comigo? Ela disse, não sei, vou falar com ele e depois tu vais falar com ele e logo se vê. Então ela falou com o pai, depois eu fui falar com ele e ele disse que sim. E a partir daí comecei a ir à pesca com ele, assim, casei todos os dias e depois fomos entrando na família, a entrar em casa, a começar a almoçar com eles, a jantar com eles, a ir às festas de anos. Ou seja, tudo o que era assim, essas situações eu comecei a ir. Acho que isso era essa ideia de herói solitário, cowboy do mar, acho que isso já vinha muito da própria ideia da rodagem. Porque o Albertino, por natureza, já é uma pessoa solitária e que gosta de estar sozinha. E aqui solitária não quer dizer que ele se sente sozinho ou só, simplesmente gosta do seu espaço. E eu acho que isso, naturalmente, foi uma coisa que foi tomando conta do filme, não é? De uma característica que era muito forte nele e que eu acho que era importante manter sempre isso ao longo do filme. Houve dois momentos, que foi inicialmente, era só observação pura, em que eu estava com eles e com a câmera. E depois de filmar um período de tempo assim, fui para a sala de montagem e comecei a perceber quais eram os temas que se repetiam. do que é que eles falavam, porque visto que eu estou a filmar um cotidiano, as coisas repetem-se, os assuntos vão-se repetindo ao longo do tempo. Depois de passar desse primeiro momento, fizemos um alinhamento de montagem e começámos a perceber quais é que eram os temas que nos interessavam trabalhar. Já com a ideia destes subtemas, comecei eu própria a provocar situações, porque eu já tinha percebido que isto eram coisas que eles falavam, e comecei a ver, não, agora vou instigar mais, vou provocar mais. Então falava com, por exemplo, se fosse um jantar, dizia a uma determinada personagem, olha, fala sobre este tema, mas nunca os condicionei a dizer, digam esta linha de texto ou este diálogo. Depois, já depois, mais tarde, quando já tínhamos a montagem já mais fechada, percebemos que faltavam algumas cenas, ou que eu tinha essas cenas, mas ou tinha problemas de som, ou tinha problemas de câmera, então aí íamos repetir. Mas nunca foi nada escrito para eles fazerem. Foi sempre tudo baseado em coisas que ou eles já tinham falado, ou coisas que já tinham acontecido.